E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, lembra pra vocês? Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way Não, na minha way Segunda batalha da noite, dia 20 do 4 de 2020 É o seguinte, CUT MC! Quem é o outro aí, cachorro? Vamos sortear, vamos sortear o número 1 Número 1 Cola pra cá, meu parceiro E o bagulho vai ser doido, o bagulho vai ser doido É o seguinte, alguém abaixa o volume aqui, tá dando retorno Cante, tem que sair da plataforma, não pode ouvir, mano Tá parecendo o programa da Eliana, velho Você ligava o programa da Eliana Alô! Aí ficava, alô! Abaixa o volume da televisão! Abaixa o volume da televisão! É isso aí, é isso aí! Tá aí já? Tá aí já? Bígão tá aí? Cante, tá aí? Eu tô aqui, pai Aêêêêê! Temos aqui uma revanche Um bagulho aqui a galera gosta de assistir Bígão, pô, é Cante, pô Eu vamos, pô Eu quero coroa Já tá online aí já? Já tá online Demorou então Salve rapaziada, salve Big Like Salve, se quiser ver, salve, saiu coroa papai Tá me ouvindo tranquilamente aí? Tá ouvindo de boa Temos aqui uns comentários Já estão na sala, mas ó Temos uns comentários legais aqui Big Magic O apelido do Big Mike E o Kant aqui MC Hidratado Muito bom, velho, muito bom Big Magic é foda Big Magic é foda Eu começo então, tá? Bora, bora Pode ir, pode ir, Big Mike, você tá pronto? Fica a vontade, cachorro Ok, então, vamos iniciar essa Solta o beat de novo, vamos lá Kant versus Big Mike, agora vai, pô Vamos lá Esse sonho aqui tá foda, hein Vamos aí, Big Like Bora, pás Kant, tá ligado? Hidratado 2020 Vamos aí, vamos aí, vem O brabo Sabe, mano, que eu não rimo por like A mulher do Google comprou melhor que do Big Mike Porra, base tá travando Chego de travando Pode, pás, eu tô improvisando Eu miro no Big Mike e tô atirando Ah, pô, desculpa no instrumental Então fica vendo que você pra mim é um animal Sabe por que você não chega na final? Seu flow cantado é igual a Vanusa cantando o hino nacional Tudo bem É o hino nacional Sou animal Sou leão Eu sou demais pro teu quintal Aí Sério, meu mano Eu faço rima Era rima que você queria Enquanto eu sou leão Do quintal Você, mano, é rima de quinta categoria Nada a ver, mano Fica vendo eu te mato no proceder Sabe por que agora eu sou vagabundo Quintal Essência tipo pagode Quintal é só no fundo Pode crer, Dru Por falar em fundo Big Mike vai tomar no fundo do seu P.O.A Sabe bem que eu rimo bem Vou além rimando lento, mano Sem usar cocaine Acho que foi ao contrário O bagulho que eu ouvi Já você hoje vai tomar no começo da minha pista Tá ligado, mano Que agora você não faz rima boa E eu te espanto na terra da garota De novo com essas rimas Você, mano, rima em vão Se quiser um relacionamento sério Liga pro Zulusão, aí Você tá ligado, meu mano O rapia que o Cante fez Todo mundo sabe, mano Que o Zulusão é o seu ex Mano, para com essas ideias De novo você jogando esse papo feio Pra plateia Vou falar o que eu falei na outra rima Pra não ficar engraçado Falou do Zulusão na batalha duas vezes Com certeza você tá apaixonado Nada a ver Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Caralho, mó rápido Ai, caralho É isso aí, mano É isso aí, não assim Tá ligado, Aquaman 2020 Te daria um copo d'água, mas Estamos meio distantes Caralho, pior que eu tô com sede Olha o que eu tenho aqui Olha o que eu tenho aqui Olha o pai aqui Escuta o barulhinho Tem uma aguinha aí? Isso que pôr Vamos abrir a votação Dá tempo de você ir lá Buscar uma aguinha, Cante Vai lá, dá tempo É um minutinho Então eu vou Vai lá, vai lá Vai lá buscar a aguinha Que você vai saber Só na hora que você voltar Galera Vou aqui no sanitário E acabamos de ter mais um inscrito Aqui no nosso canal Luquinha True Se inscreveu por um mês No Grupo 1, mano Grupo 1, velho Vai pesquisar o que é o Grupo 1 No nosso canal, galera Conheça nossos pacotes especiais aí Gratidão, Luquinha True Yeah Luquinha True Luquinhas True aí Representando Alvinha Flox Alvinha Flox Alvinha Flox Alvinha Flox é foda Alvinha Flox é foda Alvinha Flox é foda Alvinha Flox é foda Caralho É brabo Alvinha Flox Tá parecendo tipo Cereal, tá ligado, mano? É, é Alvinha Flox, porra Rapaziada Quem manda a gente fazer montagem aí Faz minha cara lá Alvinha Flox Alvinha Flox aí Manda pra mim no Twitter Que eu vou achar o vídeo Boa, boa Daí uma marca de sorvete Se você fosse um carro Ia ser um Alvinha Fox E se fosse um canal de televisão Seria um Alvinha Fox também Olha lá, mais um Hoje tá sendo chuva de subscribe Aqui no canal da Batalha da Aldeia Os XXR3DZ, mano Esses nicks são brabos Você tem que falar letra por letra XXR3DZ Se inscreveu com o Prime, mano Gratidão é a máxima Brabo dos brabo Como é que tá essa votação aí? Como é que tá essa votação aí? 200 contos de doação, ladrão 200 contos aí, velho Quem foi? Quem foi? Quem foi? 200 contos aí Quem foi, Alvinha? Quero saber, mano Peraí, peraí Produção, produção Aparece pra você aí, cara Aparece aí Aparece não? Oi? Uma doação ao Vabri Eu acho que foi Olha lá, mano Eu acho que foi o XXR3DZ, velho Fuba de pog, é, mano Fuba de pog, é, mano Fuba de pog, faz o doação Fuba de pog, é, amiga Lembra quando eu tava jogando Fuba de pog, é, amigo Fuba de pog, é, amigo Foi foda, velho Aí, família É esse? Mano, tivemos mais um sub aqui O nick desse cara é engraçado pra caralho, mano Uma pessoa acabou de se inscrever aqui no canal Bogão O cara colocou O cara colocou assim, ó Boga 1, tá ligado? Você lê Bogão O nick do cara é Bogão É você lê Bogão Obrigado de coração Vou remar com esse vulgo Quando a aldeia voltar Ô, Bob Caralho Os caras é pra doação É o Ricardo Henrique, velho O Ricardo Henrique fez a doação de 200 reais Ricardo Henrique, obrigado, irmão Monstra Porra Piozinho na voz Acabou de fazer uma doação de mil reais Mil reais o Piozinho Caraca Caraca, porra Ricardo e Piozinho doaram mesmo, velho Chuva de Pog 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 pra esses caras aí, mano Chuva de Pog Ricardo e Piozinho Pra quem não sabe, é o Piozinho Ele mesmo O Piozinho do LOL É ele mesmo, Alva? É ele mesmo Será, velho? Pô, do LOL Do Free Fire, porra Cara, do Free Fire Piozinho tem uma Porsche maneira, hein, mano Tá, velho Chuva de Pog, rapaz Aí, Piozinho Você é brabo, irmão Gratidão máxima Deu pra sentir a energia desse cara de longe, mano Quando os meninos estiveram na casa dele Recebeu os moleque na maior humildade É nóis, Piozinho Valeu mesmo, velho Caralho, velho Bora pro segundo round aí, papai O Kant levou o primeiro 1x0, Kant Caraca, brother Foda demais Vamos que vamos Satisfação, Big Like Tamo aí, Mr. Orochi na voz, porra Show de bola Porra, vamos aí Terror da gastação, tá ligado Ó, qual é? Caraca, mano Qual é, Mike? Caralho Rapaziada, geral Spod a tag no Twitter Big Like, começa? Eu começo Bora Bora, Bogão Todo mundo sabe essa, hein? Quem sabe, sabe Digita aí no chat Vamos lá Cantando comigo Mike decorou pro Thiago Pro Thiago Caralho E pro Kant E pro Kant também, porra Aí, já era Pode falar O que você tá tocando É nóis, Kant Boa Aí Sabe que o Kant é que mano Conta o Big Mike Chega assim Uma besteira Você bebe muita água Mas sua rima e seu cão Tá mais seco que a cantareira Me desculpa só te falar Você não traz nada de novo Nem de novidade De praticidade Sabe que você também Não manda essa mensagem Ah Bogão se inscreveu Pra ouvir as rimas nesse beat Big Mike não sabia Que seu cão assiste a tweet Oh Cê tá ligado, mano Que cê fica offline Kant toma água Cê fica na mágoa Contra mim Você toma uma punchline Ei, não tomo Nenhuma punchline Na verdade, cê é tão fraco Que perde na punchline E tá perdendo as punchline Ah Me desculpa te falar, mano Que agora você vai ser derrotado Nada aqui O MC fraco Igual você só traz Suas rimas de cansado decorado Quando eu tô fazendo a freestyle Meu mano Você tá ligado Que você fica offline Não falar de punch Big Mike Você só pede os lanchos online Oh Para com isso Você tá ligado, mano Que você se fudeu Mais feio que o Prodo Porque hoje é surra Que cê leva a bar em dobro Mas quem paga o lanche Sou eu Ouvindo música no iPod Lanche online é iFood Você acha que faz rap Aí fode Sei na maldade, meu mano Você não faz rima Nada, nada Desculpa te falar, mano Que todas suas rimas Pra mim é piada Ei Não fala isso Seu verso cante não aboliu Pior você Foi trampando iFood Deu um mês iFood faliu Oh Falei uma rima boa Aí sua Sabe que o cante zoa Quando tá rimando contra mim Tô ligado, meu mano Que cê até sua Ah Oh, faliu Sabe, meu mano Que isso foi trágico Falei porque eu comprei a franquia Cê pode chamar Até de shake arábico Ah Cê tá ligado, mano Que agora eu já mando bem Lunch na food é comprada Sozinha ruim Na internet é comprada também Ei Pode pôr, meu mano Você tá ligado Que eu faço rap com muito amor Seu bugu é shake Porque vejo a boca De outro jogador Oh Para com isso Cê tá ligado Que é sem engano Pode ter certeza Cante isso engano Pode pôr, big Que eu sou atleta do ano Não sei se acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Caraca O homem tava falando, velho Acabou, acabou Acabou, mano Sorte que vocês não pegaram Eu gritando aqui Que foda, velho Você tá louco, velho Engasgando o que, tio? Acabou, man Você tá louco, rapaz Mas aí, família Que round Bravo, mano Chuva de pogue Chuva de pogue aí No comentário Do chat Chuva do quê? De pogue, mano É uma boquinha aberta assim Sejam juntos, família Votação aberta Bora Aquaman, big like Porra Terror da ideologia Vamos que vamos aí Que hoje eu tô assim Bora E aí, bigão O que você tá fazendo Na quarentena, mano Parabéns pelo seu lançamento, hein, brother Que sombrabo, hein, pai Muito obrigado, mano Muito obrigado De verdade Tava devendo um som já Porra, irmão E fala tu E faz um merchan aí, mano Fala aí pra galera E acessar lá, mano Passa aí as ideias Mano, então Quem quiser acessar Tá no meu canal mesmo, tá ligado O nome do som é As Vez E, mano Fiz ele baseado muito No que eu sinto E no que eu penso, tá ligado E comecei com som mais assim Depois vou fazer outros estilos, tá ligado Pra ver Pra sempre tentar variar E ir nos bagulhos E não fazer uma coisa só, tá ligado Soltar umas putaria também, big? Ah, tá ligado, né Medra aí com o GW Se Deus quiser Só que putaria, né, irmão Tá ligado Ah, sex song Sex song Olha aqui que massa, mano Rafael Nicoleto Se inscreveu por um mês Se inscreveu por um mês no grupo 1 aqui do nosso canal Só que assim Só que assim O que vocês tem que entender Se a gente tiver 10 mil reais de votação aqui hoje 5 mil é pro campeão Tá ligado, mano? Caralho De premiação Entendeu, mano? Então, galera Quem quiser fortalecer Quem quiser fortalecer a BDA e o campeão aí hoje, mano Chega com nós, mano Que a gente vai fazer essa parada com vocês, mano Da hora, velho Porra, mano Máximo respeito aí, velho A todo mundo que tá se inscrevendo Só falar, irmão O Sense Ying Tá ligado? O Sense Ying Acabou de se inscrever também O Leleu Son Também Porra, mano Isso daí pra nós, mano É uma satisfação mesmo, tio Foda, Leleu Chupa do Leleu aí Chupa do Leleu se inscrevendo aí Porra, é nóis, cara E tá ligado E é o seguinte Cante 2x0, mano Big Mike Gratidão, massa Boa, boa Valeu Máximo respeito, irmãozão Você é bravo, cara Máximo respeito, Big Tamo junto, irmão É nóis, valeu, família Tá ligado Obrigado quem curtiu o som lá também Tamo junto Tamo junto Vamos lá, geral Acessar o som do Big aí Que essa semana nós gravamos no Xioca Também Ô, bora aí, Cante Tantaneiro vai chamar um fit Vai lá, chamou pro fit aí Ao vivo, mano Caralho, brother Ao vivo Cante Big Mike, porra É porque Eu chamei ao vivo Porque se ele negar aqui Aí vão falar Cante é desumilde Tá ligado Me duvido Aí, família Temos boa noite pra gerar E se cuidem É nóis, Big Night É nóis Tamo junto Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto